Oi gente, eu sou o Pepe do canal Onei Pepe e hoje vou pegar aqui, é, o jogo, o nome do jogo é Jogar Ball Star, né? Ah, eu vou falar com a menininha, nasceu mão de monstro, atira nele, ah, tem que ser assim, ó, assim, tem que, ó, tem que ser até, pá, ó, atirei! E, pá, tirei, acabei com ele, pá, acabei também, ufa, man, né? Não acabei, não acertei, né? Né? Agora vamos bater nesse, bati, bate de novo, um chefão, olha, um chefão, quer ver? Que eu já joguei esse joguinho, ai! Ó, vai ter um chefão, eu acho, vai, vamos aqui, ah, apareceu o chefão, ó, pá, matei já, bom! Venci, acabei, ó, tá entrando no jogo de novo, gente, vou ter que escrever o meu nome, é, eu tô escrevendo, assim, pronto, agora você tem que, ah, eu tenho que colocar aqui, ó, Ai, minha idade, não, é seis, seis, pronto, pronto, já tô indo, bem legal esse joguinho, a fotinha, que, ó, esse é o meu time, ó, eu assisti daqui, ó, tem que ir aqui, vamos... Tem que achar, pegar dez diamantes, tá, pega... Tem que atirar nos outros e matar os outros, né? Ai, meu Deus, vou deixar carregar aqui, vamos... Atira! Ai Vou morrer Tá Vamos atirar Peguei Peguei Deixa eu atirar nesse Pronto Ah Não consegui pegar Esse é o time que perde Meu time ganhou Consegui Quem sou eu? Quem sou eu? Esse daqui Esse daqui roxinho Eu sou o time azul Vou apertar aqui Pronto, apertei Mais uma vez Aperta aqui E tô entrando de novo Ó, tem muita coisa legalzinha E eu sou o time do bem Sou o time do bem Vai atirando Vai atirar Aqui ó Ó Ó Pá Vá Ah, eu não sabia que dava pra fazer isso, gente Ó Onde que vai vir? Pá Ai 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 meu Deus O que aconteceu? Ai Eu morri Daí Ai Deixa a gente A barrinha Por enquanto Eu vou fazer isso Calma, calma Pronto Vou fazer isso Pronto Ó Bate E agora Opa Agora eu vou tirar Eu vou tirar Ai gente Eu sempre morro Sou perdedor 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 Pá 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 Bati Pá Quem ganhou? Quem ganhou? O time azul Azul, azul Ganhou Nossa Tem três meninas Igualzinho Eu sou a do meio Aqui Apertei Não falei que eu sou a do meio, gente Dá uma olhadinha Aqui Aqui E De novo A batalha Agora vamos aqui Eu sou esse verdinho Que pega o diamante Ai, já morri Não Não acredito Já morri Deixa eu ver Vou tirar aqui Ó Pá Tu, tu, tu Ó Vamos colocar uma musiquinha Tu, tu, tu Ah Vamos Vamos jogar Bate, bate, bate Bate, bate Ó Deixa eu carregar A nossa coisinha Ó Carregou Vamos usar agora esse Ai, ai Pega Agora Agora o menino tem oito É o nosso time que vai ganhar É porque a gente Porque o nosso Quem pega O nosso time pega também A gente também ganha Um diamante Esse é o meu diamante Primeiro diamante Nossa Vou morrer Vou morrer Vou me esconder aqui Quem ganhou Essa daqui Do nosso time Quem eu sou Só do meio De novo De novo eu acertei Eu sou bom de merda Ganhei troféu Vamos Quer mais Mais Nada Ah Vamos morrer De novo Muitas Vezes Por que que é isso Mata, mata, mata Bate, bate, bate Quer dizer Ai Meu olho tá cortando Gente Ó Eu gosto Tudo aqui Ai Uma batidinha aqui Vamos aqui Ai Eu pensei que dá pra tirar Ai Como que eu morri Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei o que lá Eu e a Aninha Fala isso Não sei Não sei Não sei o que lá Que é legal Gente Falar Não sei Não sei Não sei o que lá Pra minha Pra Aninha Que é legal Não sei Não sei Não sei o que lá Mas pra vocês Pode ser chato Pra gente É muito legal Ai Ai Meu Agora Só vou conhecer Daqui Ó Ai De novo Quem ganhou Essa daqui Só Do meu De novo Eba Yes Quantas Muitas Ganhei Troféuzinho Eba Ganhei Din Din Ganhei Din Din Ganhei Din Ganhei Din Din Do time Vermelho Nossa Do time Nossa Tem um cara Fortou Aqui E daí Falta Poder Ai Gente Pá Tratou 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 Do time Vermelho Pronto 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 Vou matar Aqui Pá Ah Vou matar Essa daqui Onde que eu tomo Meu Deus Ah Eu morri Entendi O que eu tenho Cadê Cadê Minininha Ai Acabou o tempo O time Azul Ganhou Tcharam 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 O que é isso?